NADILA É SHOW Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Te amo, te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Numa noite em Lua Aradá A paixão tomou vontade do coração Do dia em que eu te vi O amor Venho assim tão de repente Esse é meu coração Venho te dizer que sou apaixonada O amor Venho assim tão de repente Esse é meu coração Venho te dizer que sou apaixonada NADILA É SHOW Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Te amo, te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Numa noite em Lua Aradá A paixão tomou vontade do coração No dia em que eu te vi O amor Venho assim tão de repente Venho assim tão de repente Esse é meu coração Venho te dizer que sou apaixonada O amor O amor Venho assim tão de repente Esse é meu coração Venho te dizer que sou apaixonada Venho te dizer que sou apaixonada Sou apaixonada Como no filme, trecho e chorei Venho te dizer que sou apaixonada Como no filme, trecho e chorei Como no filme, trecho e chorei Mas sou eu quem perdi NADILA É SHOW Me liga e descarta Me ama Não aguenta mais Tanta solidão Me liga e descarta Me ama Não aguenta mais Tanta solidão Quando você Quando você foi Quando você foi Levou a minha paz Que não volta atrás O meu amor Como no filme, trecho e chorei Como no filme, trecho e chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Como no filme, trecho e chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Mas sou eu quem perdi NADILA É SHOW Me liga e descarta Me ama Não aguenta mais Tanta solidão Quando você foi Quando você foi Levou a minha paz Que não volta atrás O meu amor Me liga e descarta Me ama Não aguenta mais Tanta solidão Quando você foi Levou a minha paz Que não volta atrás Que não volta atrás O meu amor Como no filme, trecho e chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Como no filme, trecho e chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Mas sou eu quem perdi Como no filme, trecho e chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Como no filme, trecho e chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no filme, trecho e chorei Como no jogo tudo acabou Mas sou eu quem perdi Mas sou eu quem perdi Mas sou eu quem perdi Eu quem perdi Eu quem perdi Eu quem perdi Como no filme, trecho e morrer Eu quem perdi Como no hospital A gente se aproxima Inevitável no peito dispara o meu coração Pra nós não tem segredos O amor se revela até no toque dos dedos A música da vida está aí pra gente ouvir Entre tantas cidades e vindas É coisa de Deus um amor tão grande assim Como uma luva você se encaixa em meu corpo E nem precisa tirar a medida É tanto amor que ainda vai dar pra viver em outra vida Como uma luva você se encaixa em meu corpo E nem precisa tirar a medida É tanto amor que ainda vai dar pra viver em outra vida A gente se combina Como a onda que vem no mar Num sol de verão A gente se aproxima Inevitável no peito dispara o meu coração Pra nós não tem segredos O amor se revela até no toque dos dedos A música da vida está aí pra gente ouvir Entre tantas cidades e vindas É coisa de Deus um amor tão grande assim Como uma luva você se encaixa em meu corpo Nem precisa tirar a medida É tanto amor que ainda vai dar pra viver em outra vida Em outra vida Como uma luva você se encaixa em meu corpo Nem precisa tirar a medida É tanto amor que ainda vai dar pra viver em outra vida 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 Tenho que amar todos os seus vícios Espero uma ligação Que ao menos você lembre de mim Eu vou chamar sua atenção Vai ver Vou cutucar você Se perco o acesso Se me exclui Vai embora Eu fico louca de amor Sou fissurada em você Eu sou teu face E teu orgulho E teu twitter Em toda rede vazou Que o meu vício é você Vem eu saiba Vem eu saiba Eu te ver meu hack Sou tiete Do seu amor Só tem vírus de computador, vou compartilhar, vou te documentar Dessa maneira eu te acesso em qualquer lugar Uou, 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 eu te acesso em qualquer lugar Uou, 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 eu te acesso em qualquer lugar Nadila é show! Eu já percebi que pra ter você, tenho que amar todos os seus vícios Espero uma ligação, que ao menos você lembre de mim Eu vou chamar sua atenção, vai ver, vou contocar você Se perco acesso, se me exclui, vai embora Eu fico no clã de amor, sou fissurada em você Eu sou teu face, teu orgulho de teu Twitter E toda rede vazou, que o meu vício é você Vem o Cybernet, vem meu hack, sou Tieti Do seu amor, sou teu vírus de computador Vou compartilhar, vou curtir, vou comentar Dessa maneira eu te acesso em qualquer lugar Vem o Cybernet, vem meu hack, sou Tieti Do seu amor, sou teu vírus de computador Vou compartilhar, vou curtir, vou comentar Dessa maneira eu te acesso em qualquer lugar Vou, 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 eu te acesso em qualquer lugar Vou, 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 eu te acesso em qualquer lugar Vou, 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 eu te acesso em qualquer lugar Vou, 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 eu te acesso em qualquer lugar Como o primeiro beijo Aquele choque letrizante Me apaixonei Com o meu coração Desse internet, home page Seu e-mail me comuniquei Com o ciborgue sensacional Eu sentia Com a história dependia De você aqui Com o ciborgue O som do futuro Fez o nosso amor surgir 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 Oh, oh, oh Ah, ah E vem pra cá Se liga nesse som Te arrasa Batida eletrizante Vai te transportar Se foge te chamando Para viajar Ah, ah, ah E vem pra cá Se liga nesse som Já arrasa Batida eletrizante Vai te transportar Ciborgue te chamando Para viajar Eu sentia Eu sentia Nossa história Dependia de você aqui Com o ciborgue O som do futuro Fez o nosso amor surgir Eu sentia Nossa história Dependia de você aqui Com o ciborgue Com o ciborgue Com o ciborgue O som do futuro Faz o nosso amor surgir Surgir Ah, ah, ah Oh, oh, oh Ah, ah, ah Nádila é show Como o primeiro beijo Aquele som Que eletrizante Me apaixonei Que o que eu me equitou Meu coração Desse internet Home page Se o meu e-mail Eu me comuniquei Como se o blog E sensação Eu sentia Nossa história Dependia de você aqui Com o ciborgue O som do futuro Fez o nosso amor surgir Eu sentia Eu sentia Nossa história Dependia de você aqui Com o ciborgue O som do futuro Fez o nosso amor surgir Eu sentia Nossa história Dependia de você aqui Com o ciborgue O som do futuro Faz o nosso amor surgir Surgir Ah, ah, ah Oh, oh, oh Ah, ah, ah Nadila é show Vai, ai, 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 ai Vai, paz Não vou brigar Eu vou pra festa Não aguento mais Essa cobrança Tirando minha paz Eu sempre fui a vítima Pois nada satisfaz Já me liguei Não é o mesmo tipo Um ano atrás Então vai, ai, 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 ai Acaba logo com essa lei Vai, paz Não vou brigar Eu vou pra festa Então vai, ai, 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 ai Acaba logo com essa lei Vai, paz Não vou brigar Eu vou pra festa Nadila é show Não aguento mais Não aguento mais Essa cobrança Tirando minha paz Eu sempre fui a vítima Pois nada satisfaz Já me liguei Já me liguei Já me liguei Não é o mesmo tipo Um ano atrás Então vai, ai, 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 ai Acaba logo com essa lei Vai, paz Não vou brigar Eu vou pra festa Então vai, ai, 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 ai Acaba logo com essa lei Vai, paz Não vou brigar Eu vou pra festa Eu já nem sei mais O quanto eu sofri O quanto eu sofri Vivendo esse amor E tanto me feri Onde existe amor Tem carinho e respeito Mas se o sonho acabou Leve contigo essa dor Então vai, ai, 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 ai Acaba logo com essa lei Vai, paz Não vou brigar Eu vou pra festa Então vai, ai, ai, ai Acaba logo com essa lei Vai, paz Não vou brigar Eu vou pra festa Então vai Nadila é show Não paro de pensar em você Naquelas oites de alegria e de prazer Não foi só ilusão Com tanta emoção Não mando mais as coisas do meu coração Contigo eu pude acreditar Que o amor me encontrarei no estilo ar Onde você está, me deixa te encontrar E esse amor tão lindo não pode acabar E nos meus sonhos só vejo você Trazendo flores pra me conquistar Não dá mais, vem, volta Preciso de você aqui pra mim Quero sentir teu perfume quando eu vou dormir Quero cada vez mais, 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 mais Do teu amor pra mim Vem que eu te quero sim E quando for acordar Teu corpo dizendo que vai me amar Quero cada vez mais, 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 mais Baby, me diz que sim Baby, te quero sim Vem, volta pra mim Não paro de pensar em você Naquelas noites de alegria e de prazer Não foi só ilusão Com tanta emoção Não mando mais as coisas do meu coração Contigo eu pude acreditar Que o amor me encontrarei no estilo ar Onde você está, me deixa te encontrar E esse amor tão lindo não pode acabar E nos meus sonhos só vejo você Trazendo flores pra me conquistar Não dá mais, vem, volta Preciso de você aqui Quero sentir teu perfume quando eu vou dormir Quero cada vez mais, 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 mais Do teu amor pra mim Vem que eu te quero sim E quando for acordar Teu corpo dizendo que vai me amar Quero cada vez mais, 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 mais Baby, me diz que sim Baby, te quero sim Vem, volta pra mim Quero você aqui Não paro de pensar Naquelas noites de prazer Que me fez passar Com você quero viver Descobrir que hoje sou Que hoje sou Que hoje sou Baby, me diz que sim Baby, te quero sim Feliz demais Agora sei Que quando você tá por perto E sou segura demais Só você me faz sorrir Só você me faz feliz Eu quero mais, eu quero mais Mais, 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 mais Do teu amor pra mim Vem que eu te quero sim E quando for acordar Teu corpo dizendo que vai me amar Quero cada vez mais, 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 mais Baby, me diz que sim Baby, te quero sim Vem voltar pra mim Nadila, é show! Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que, fazer o que, fazer o que? Vou se me deixar fazer o que, fazer o que? Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que, fazer o que, fazer o que? Vou se me deixar fazer o que, fazer o que? Vou se me deixar fazer o que, fazer o que? Vou se me deixar fazer o que, fazer o que? Já cansei de chamar, de chamar por você Já cansei de ligar, você nem atender Tô saindo com as amigas Hoje vou me divertir Bota o salto, saia curta, dá um giro por aí Já apaguei o seu nome no meu celular As mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixou, me fez sofrer Vou se me deixar fazer o que, fazer o que? Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que, fazer o que, fazer o que? Vou se me deixar fazer o que, fazer o que? Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que, fazer o que, fazer o que? Vou se me deixar fazer o que, fazer o que? Nádila é show! Já cansei de chamar, de chamar por você Já cansei de ligar, vou se nem atender Tô saindo com as amigas, hoje vou me divertir Bota o salto, saia curta, dá um giro por aí Já apaguei o seu nome no meu celular As mensagens que manda, nem quero olhar Você não deu valor, me deixou, me fez sofrer Vou saindo pra balada, porque eu quero te esquecer Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que, fazer o que, fazer o que? Vou se me deixar fazer o que, fazer o que? Vou se me deixar fazer o que, fazer o que? Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que, fazer o que, fazer o que? Vou se me deixar fazer o que, fazer o que? Vou se me deixar fazer o que, fazer o que? Nádila, é show! Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece, me enlouquece, amor Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece, me enlouquece, amor Minha louca sedução Sou você que me faz viajar Nos teus sonhos que nessa te encontrar Só pra gente flutuar Minha louca sedução Sou você que me faz viajar Nos teus sonhos que nessa te encontrar Só pra gente flutuar Eu quero ir de contra teu sorriso, amor Só quero que você me beija agora Te dou a luz e o sol, o que você quiser Comigo vai viver deliciosas sensações Minha louca sedução Sou você que me faz viajar Nos teus sonhos que nessa te encontrar Só pra gente flutuar Só pra gente flutuar Minha louca sedução Sou você que me faz viajar Nos teus sonhos que nessa te encontrar Só pra gente flutuar Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Na nave do amor Me chama que eu vou Na nave do amor Na nave do amor Na nave Só com você que eu vou Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece Me enlouquece, me enlouquece, amor Sou dependente de você É o delírio da paixão Não consigo te esquecer Você ilumina, me enlouquece, me enlouquece, amor Minha louca sedução Sou você que me faz viajar Nos teus sonhos que nessa te encontrar Só pra gente flutuar Minha louca sedução Sou você que me faz viajar Nos teus sonhos que nessa te encontrar Só pra gente flutuar Eu quero ir de encontro A teu sorriso, amor Só quero que você me beija agora Te dou a luz e o sol O que você quiser Comigo vai viver deliciosas sensações Minha louca sedução Sou você que me faz viajar Nos teus sonhos que nessa te encontrar Só pra gente flutuar Minha louca sedução Sou você que me faz viajar Nos teus sonhos que nessa te encontrar Só pra gente flutuar Naná, 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 naná Transcrição e Legendas Pedro Negri Nadila, é show! Me jogam aos seus pés e estou Meu orgulho ferido e só me diz que você me quer Meu desejo ser tua mulher Se tem um chance me diz, se houver É sim, me deixo se você quer Aventura ou jogo no escuro Com você sou a alma deia E a cidade me rege Forte, sou louco e cheio No, 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 no Você não é mais um simples caraco Você não tem meu estilo Tanta minha direção Se for tão bom Vale a pena com você mudar Se quer ser o dono do meu coração Sinto você quer que eu sofra Com você, que eu chore e você sorri Sou louco, meu amor Me jogam aos seus pés e estou Meu orgulho ferido e só me diz que você me quer Eu desejo ser tua mulher Se tem um chance me diz, se houver Ver se desejo ou se você quer Aventura ou jogo no escuro Com você sou a alma deia E a cidade me deixe Forte, sou louco, eu sei Fiquei alucinada Oh, tão cego que você me fez Eu já não vejo quase nada Nada, 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 nada Baby Nadila, é show! Me diz então que você me quer, baby Eu desejo ser tua mulher Se tem um chance me diz, se houver Se tem um chance me diz, se houver Se tem um chance me diz, se você quer Oh, 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 aventura ou jogo no escuro Sei que por você não matei Que ansiedade me deixe Oh, 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 i Jazz Oh, 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 no, no, no Nádila, é show! Nádila, é show! Você pode até dizer que sou tudo pra você As palavras me dão a certeza, mas escuto a minha intuição O mundo pode acabar, mas sei quem sempre vai estar Não deixe que tudo se apague, se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez, sou descocha de perdoar Por você em preto mil barreiras, sou pronta pra recomeçar Porque eu te quero amor, quero, quero, quero Porque eu te quero amor, quero, porque eu te quero amor, quero Os seus olhos eu posso ver, e a chance pra recomeçar Só quero que você entenda, há momento para consertar A forma que você me quer, me desvia do teu coração Preciso de um amor inteiro, viver uma nova paixão Você pode até dizer que sou tudo pra você As palavras me dão a certeza, mas escuto a minha intuição O mundo pode acabar, mas sei quem sempre vai estar Não deixe que tudo se apague, se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez, sou descocha de perdoar Por você em preto mil barreiras, sou pronta pra recomeçar Porque eu te quero amor, quero, porque eu te quero amor, quero, quero Porque eu te quero amor, quero, porque eu te quero amor, quero O mundo pode acabar Mas sei que sempre vai estar Não deixe que tudo se apague Se entregue esse amor de vez Por tudo que você me fez Sou despojada e perdoada Por você enfrentou mil barreiras Sou pronta pra recomeçar Porque eu te quero amor, quero Porque eu te quero amor, quero, quero Porque eu te quero amor, 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 quero, quero Porque eu te quero amor, quero Porque eu te quero amor, quero Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante delirante, apaixonante Becolina que ela não me decide, não mais queria você Eu bem que estava certo em duvidar Nas suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerada a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou doce, ela sou mulher DJ assanhada e faça onda diferente DJ Júnior Moreno, estremece com vingada envolvente Eu bem que estava certo em duvidar Nas suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com DJ considerada a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou Sozinha Amor O que eu fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor O que eu fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Vai viver um outro amor Madila é show E foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som E você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo Eu nem pude perceber Meteoro de mocinho Fez meu corpo estremecer Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de mocinho Chegou para ficar No chão aqui vão Me apaixonar Meteoro que vacilo Faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desfrutar Hoje diz que mandam ver Viaje então sem parar Mas escuto esse som Que é um som de arrasar Impossível resistir A sua vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de mocinho Chegou para ficar O chão aqui vão Me apaixonar Meteoro que vacilo Faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de mocinho Chegou para ficar O chão aqui vão Me apaixonar Meteoro que vacilo Faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixonar Meteoro de mocinho Chegou para ficar O chão aqui vão Me apaixonar Meteoro que vacilo Faz a gente delirar Nadia é show Amor, por favor Não desligue o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem A vida inteira Cheguei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoa Se eu errei Foi por que não me amou Tô carente Me perdoa, meu amor Se eu errei Foi por que não me amou Tô carente Me perdoa, por favor Vê se dá um tempo Pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que eu enlouqueça De novo com essa história Não venha se desculpar Você não vale nada O telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desligue o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Sou sua mulher E você é o meu homem Nadila, é show! Essa noite me disseram Te viram por aí Desculando a paquera Não tinham pra seduzir Procurei me informar Corri para perguntar Na balada minha amiga Disse que isso era normal Gatinho, bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só pomiga Nem com a maciota lá de bom Despreza você, amor Você, amor Vou despreza você, amor Você, amor Chegou com cara de mansinho Venho me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de gabola Eu já tô correndo Por essa noite eu vou dançar Eu vou dançar com a maciota Me espalda Gatinho, bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só pomiga Nem com a maciota lá de bom Despreza você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Ciranda, cirandinha Vamos tudo cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar O anel que tu me deixes Era a vida e se quebrou O amor que tu me tinhas Era o que se acabou Gatinho, bonitinho O que será que aconteceu? Entreguei meu coração Mas você me esqueceu Você não era príncipe Era só pomiga Nem com a maciota lá de bom Despreza você, amor Você, amor Vou desprezar você, amor Você, amor Nádila é show! Quando eu te vi O mundo parou Apenas para mim Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou soportar Ah, 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 ah Viver sem você Não dá Não acreditei Que pudesse amar você Tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Quando eu te vi O mundo parou Apenas para mim Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Não sei se vou soportar Viver sem você não dá Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Nadila, é show! Não acreditei Que pudesse amar você Tanto, tanto assim Me apaixonei E agora eu não consigo fugir Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Eu te amo demais Traz a minha paz Meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Nadila, é show! Faça, me pedi Faça, me pedi Perdão De amor Sei que não vou morrer Já não quero mais Já não quero mais sofrer E me enganou O que vai fazer? A carta que deixou Depois de tanto amor E nela me dizia Que estava arrependido Quem te perdoa? Quem te perdoa, Deus? Porque eu Eu não te perdoo, não Quem te perdoa Quem te perdoa, Deus? Porque eu Eu não te perdoo, não Nadila, é show! Faça, me pedi Faça, me pedi Perdão De amor Sei que não vou morrer Já não quero mais Já não quero mais sofrer E me enganou O que vou fazer? A carta que deixou Depois de tanto amor E nela me dizia Que estava arrependido Quem te perdoa Quem te perdoa, é Deus? Porque eu Eu não te perdoo, não Quem te perdoa, é Deus? Porque eu, eu não te perdoa, quem te perdoa é Deus Porque eu, eu não te perdoa é Deus Porque eu, eu não te perdoa é Deus Nádira é show! Imaginei que você fosse o cara certo, me enganei Não pense que eu sou a errada, te avisei Não faça pé de novo comigo, te falei Você não serve nem como amigo O que foi que aconteceu entre nós? 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 E lá naquela festa, eu descobri toda a farsa Que você adotou, tá todo mundo sabendo Tira seu tiro de campo, que eu já ganhei do jogo Pois agora quem saca a bola toda sou eu O que foi que aconteceu entre nós? 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 Nádira é show! Imaginei que você fosse o cara certo, me enganei Não pense que eu sou a errada, te avisei Não faça pé de novo comigo, te falei Você não serve nem como amigo O que foi que aconteceu entre nós? 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 E lá naquela festa, eu descobri toda a farsa Que você adotou, tá todo mundo sabendo Tira seu tiro de campo, que eu já ganhei do jogo Pois agora quem saca a bola toda sou eu O que foi que aconteceu entre nós? O que foi que aconteceu entre nós? O que foi que aconteceu entre nós? Nádira é show! Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração você partiu, sofri por esse amor Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração você partiu, sofri por esse amor Um acaso, tudo errado foi, confiei pra ti, me entreguei Me conformo, hoje choro assim, do mesmo pé você vai receber Um acaso, tudo errado foi, confiei pra ti, me entreguei Me conformo, hoje choro assim, do mesmo pé você vai receber Tudo bem assim, volto pra frente na paz, fico sempre na linha, não quero nada demais Tudo bem assim, volto pra frente na paz, fico sempre na linha, não quero nada demais Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração você partiu, sofri por esse amor Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração você partiu, sofri por esse amor Nadila é show Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração você partiu, sofri por esse amor Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração você partiu, sofri por esse amor Um acaso, tudo errado foi, confiei pra ti, me entreguei Me conformo, hoje choro assim, do mesmo pé você vai receber Um acaso, tudo errado foi, confiei pra ti, me entreguei Me conformo, hoje choro assim, do mesmo pé você vai receber Tudo bem assim, volto pra frente na paz, fico sempre na linha, não quero nada demais Tudo bem assim, volto pra frente na paz, fico sempre na linha, não quero nada demais Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração você partiu, sofri por esse amor Você brincou com o meu amor e depois me deixou Meu coração você partiu, sofri por esse amor Meu coração você partiu, sofri por esse amor